Será que alguém cai ainda, mas ia ficar, velho? Olha, o cara ali. Mano, a gente tem que tentar. Tem que tentar. Eu vou tentar ir atrás deles, eu vou ficar só. A gente tá no Zeme de Grite. O cara vem aqui pro seu tigrão. Vou te amarrar na cama aí e botar muita pressão. Se eu não me engano, tem como a gente ficar aqui, não tem? Ai, ai, ai. Já foi isso que eu consegui fazer aqui, velho. Foda-se. Olha o cara aqui, olha. O cara aqui. Vamos ver se esse cai no... Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Calma, calma. Hehehe, boy. Boys, eles tão deixando eu pegar tudo, velho. Boys, 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 boys. Boys, 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 boys. Isso vai doer mais em vocês do que em mim, boys. Me desculpem, boys. Vocês são fofinhos. E eu amei vocês muito. Isso vai doer mais em vocês do que em mim, boys. Me desculpem, boys. Me desculpem, boys. Me desculpem, boys. Ele ficou esperando a vez dele, velho. Cadê, boys? Teve o cara que veio pra cá, não foi? Agora a gente pode fazer... Fazer a bait. A gente pode fazer a boa, velho. Calma, calma, calma. Eu acho que eles tão tudo em armário, velho. Agora é um jogo de... De achar os criminosos. Eu achei alguém. Eu achei alguém. Eu achei você. Pega ela, pega ela. Será que ele lupa, velho? Ele vai lupar. Ele vai levar pro amiguinho, velho. Leva pro amiguinho. Oh, meu Deus. Que coisinha fofa, mano. Não, pai fixe. Olha o que eu fiz com eles, mano. Eu tô escutando a hatch aqui embaixo, velho. Não acredito, velho. Não acredito. Quase que era o 4K da maldade, velho. Olha aí. Mas... Da maldade. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreva no meu segundo canal. Eu vou postar mais gameplays por lá, hein? Fica ligado. Você não pode confiar no mais, mas eu sei que eu posso confiar em você pra dar um tapa no like, se inscrever e ligar as notificações pra não perder o próximo vídeo. Não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.